Salve, salve pessoal! Mais um Papo em Branco. Hoje nós vamos voltar a falar sobre o coronavírus, mas sobre vários outros aspectos, vários outros prismas. A gente está em quarentena e a gente precisa se preocupar em algumas questões. Hoje eu convidei a professora Aimee Oliveira para a gente conversar um pouco sobre atividade física. Aimee é professora, bacharel e licenciada em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, pós-graduanda em Educação Física Escolar. E hoje ela vai bater um papo aqui com a gente, remotamente, porque a gente está em plena quarentena. Salve, Aimee! Tudo bom? Tudo bom, Ângelo! Tudo bom, pessoal? Vamos conversar um pouquinho aí sobre os exercícios físicos. Pois é, né? A gente está aí em plena quarentena, né? As academias estão fechadas, os ambientes públicos para atividade física também devem ser evitados para evitar a contaminação do vírus. E aí, depois de alguns dias em quarentena, você pensa, eita, e como é que eu vou manter a minha forma? Como é que eu vou me manter saudável, com hábitos saudáveis, se eu estou preso em casa? Isso. Bom, é muito importante a gente entender primeiro o seguinte. Existe uma diferença entre a atividade física e exercício físico. Certo. Nosso corpo, ele é movimento. Então, atividade física é tudo que a gente faz no dia a dia, certo? Uma caminhada para ir pegar o ônibus, ou até chegar no carro, para ir em uma padaria, as pessoas que cuidam de casa, os deveres domésticos, tudo isso são atividades físicas. A boa faxina em casa. A boa faxina em casa, exatamente. E o exercício físico são todas as atividades físicas com um objetivo. Ou seja, eu estou caminhando, mas não é para pegar o meu ônibus. Eu estou caminhando cerca de 20 a 30 minutos com o objetivo de perder peso, por exemplo. Certo. Entendi. Então, a gente precisa entender essa diferença. Legal. Já é muito importante. E aí, o que é que eu trago para a gente conversar um pouquinho sobre isso? Sobre o exercício físico, a importância do exercício físico para o nosso corpo, certo? Diante do quadro de que a gente está nessa pandemia, então, eu elenquei quatro tópicos sobre os exercícios físicos, sobre a importância dele, para que a gente consiga entender um pouquinho. Massa. Legal. O primeiro, o exercício físico, ele traz, ele aumenta, na verdade, a endofina no nosso corpo, certo? A endofina é um hormônio de bem-estar. É um hormônio muito bom para o nosso corpo. E isso ajuda, consequentemente, a nossa mente, né? Sensação de bem-estar. Isso. Diante do quadro que a gente está, né? O exercício físico, ele também diminui a nossa tensão muscular. Muitas vezes causada pelo estresse, pelo medo, pela tensão do momento, né? Então, o exercício físico, ele também ajuda a diminuir essa tensão muscular. Ele também diminui o hormônio do estresse, certo? Ou seja, ele aumenta um hormônio bom e diminui um hormônio ruim. E ele, além de todos os outros benefícios que muitas pessoas já conhecem sobre o exercício físico, ele também traz esse equilíbrio, sabe? Esse bem-estar da mente e do corpo, fazendo esse diálogo sempre. E ajuda também no funcionamento do coração, do nosso sistema circulatório, do nosso sistema pulmonar, ou seja, respiração, que tem tudo a ver também com o coronavírus, certo? Porque o vírus, ele ataca principalmente a parte pulmonar. Sim. E aí, para além disso, ele também pode ajudar a diminuir ou até mesmo controlar 100%, digamos assim, a diabetes e a hipertensão, certo? Que são doenças crônicas não transmissíveis. Que está no grupo de risco, né? Que fica, exatamente, e que fica numa perspectiva para além dessa quarentena, para além desse vírus, né? Certamente. Então, assim, são esses quatro tópicos que eu trouxe para a gente entender um pouquinho. Claro, a gente vai fazer uma reflexão diante do que está no mundo, né? Não só no Brasil, mas no mundo, no momento. Mas com a intenção de que a gente leve tudo isso para a vida depois dessa quarentena. Exatamente. Pois é. Eu sempre pego o meu exemplo, né? Que é o... Para não falar dos outros, fala de mim, como eu digo na sala de aula. Sim. E aquela história, eu mantenho sempre, né? Uma luta constante para me manter sempre ativo de alguma forma. Já que o trabalho de professor, de maneira geral, ele costuma ser relativamente, digamos assim, parado, né? Você está em pé, dando aula. Isso. Não é uma atividade necessariamente ativa. E, assim, então eu estou fora de sala de aula, né? As aulas estão suspensas. E aí eu não subo mais escada, não desço mais escada, né? Eu não ando na escola para cima e para baixo. E eu tenho procurado me exercitar ao máximo, principalmente no sentido da atividade física mesmo, né? De tentar substituir o que eu faria no meu dia a dia normal, fazer em casa, né? Enfim, fazendo faxina, arrumando esse tipo de coisa. Mas fora isso, se eu quisesse fazer, de fato, um exercício físico para, por exemplo, né? Como você está restrito em uma área em casa, para não, por exemplo, ganhar peso, para não, né? De repente, cair aí nas garras da diabetes, da hipertensão. Sim. O que a gente poderia fazer? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender que o nosso corpo, vamos fazer uma metáfora, certo? Certo. Ele é uma máquina e, em relação ao exercício físico, a gente alimenta essa máquina com tudo aquilo que a gente consome. Isso. Né? Dos alimentos, de fato. E a gente precisa movimentar essa máquina para ela poder consumir aquilo que a gente alimentou. Então, se eu estou com os mesmos hábitos alimentares, certo? Não em relação à questão de fast food, isso daí é um debate para outra conversa, outro papo em branco. Mas, se eu continuo com os mesmos hábitos alimentares no sentido de quantidade de comida e eu não tenho mais a minha rotina estabelecida, mesmo que nessa rotina não tivesse exercícios, mas que eu não tenha mais a minha rotina, só o fato de sair de casa, no seu caso, Ângelo, ir para a escola dar aula, estar entrando, saindo de sala naquela dinâmica, sabe? Conversando com os estudantes, andando dentro da sala, isso é uma rotina e isso já tem um gasto calórico atribuído. Então, só o fato de você não estar mais fazendo essas atividades, isso já conta no nosso corpo e aí conta para um lado negativo, digamos assim. Porque eu só vou estar alimentando o meu corpo, mas eu não vou estar dando a ele o movimento, o gasto necessário para que ele consuma aquele alimento. E isso daí gera o que? Acúmulo de gordura, sobrepeso. Então, eu elenquei o seguinte, a gente precisa ter alguns passos, digamos assim, umas dicas que eu vou dar a vocês, para a gente estabelecer um passo a passo. Então, como seria? Primeiro, a gente precisa observar os espaços disponíveis para a gente fazer o exercício. Não adianta eu querer fazer uma maratona dentro da minha casa, se a minha casa não tem espaço, certo? Então, esse é o primeiro ponto. A gente vai observar no nosso espaço disponível, qual é o lugar que a gente pode fazer. Segundo, adaptar os nossos exercícios a este local. Exemplo, eu moro em casa e na minha casa tem um quintal, então eu vou usar esse quintal para fazer os exercícios. Ou então, eu moro em prédio, a academia do meu prédio está fechada, mas tem escada, então eu posso usar a escada como um tipo de exercício. Coisas desse tipo, tá? Terceiro, a gente deve escolher movimentos fáceis de se realizar e com uma carga, uma intensidade que não seja pesada, certo? O ideal é que os exercícios sejam de leve a moderado. E uma dica que eu dou é para você não fazer estripulia. Não precisa fazer exercícios mirabolantes em casa e nem em lugar nenhum, porque além de tudo isso, a gente tem que prezar pela saúde do nosso corpo, né? E questão de postura, quando você for escolher os exercícios, a postura para você fazer o exercício, o tempo que você está fazendo o exercício, o local, se é um local muito abafado, se é um local ventilado, certo? Isso também é muito importante para a gente fazer. Então, essas três dicas para a gente tentar organizar o pré-treino, digamos assim, tá? E aí, antes, um pouquinho, junto também desse pré-treino, a gente pode fazer a questão da alimentação e da hidratação. Para você fazer o exercício, você precisa estar alimentado e você precisa estar hidratado. Afinal, você vai estar fazendo uma coisa, né? Uma sequência de movimentos que às vezes você nem está tão acostumado assim a fazer. Então, você precisa estar com essas duas coisas, ok, antes de fazer o exercício. Sobre, em relação ao exercício de fato, o que é que eu digo para a gente estruturar? Vamos lá. A gente pensa o seguinte, eu faço um pequeno aquecimento e aí o alongamento pode estar dentro do aquecimento, que é para a gente preparar o nosso corpo para o exercício que a gente vai fazer. E aí, depois, no exercício propriamente dito, se, ai, meia, mas eu tenho um espaço pequeno na minha sala e eu só tenho isso para fazer, eu não posso descer, eu não quero pegar as escadas do meu prédio, eu não quero ir para o quintal, enfim, eu só tenho um pedacinho de chão na minha sala. Tudo bem. A gente faz exercícios estáticos. Exemplo, corrida estática, que é uma corrida, que o seu corpo está simulando uma corrida, mas você não sai do lugar. Outra coisa, polichinelo, super fácil, acredito que todo mundo conheça e que também está aí trabalhando a questão aeróbica, a questão cardiorrespiratória. Outra dica, o bom e velho pula corda. Pula corda é um exercício muito bom para a gente conseguir fazer e trabalhar essa questão cardiorrespiratória. Inclusive, a gente não precisa nem de corda, né, para fazer. Isso, exatamente, nem precisa de corda. Você pode saltar numa sequência ritmada, como se estivesse saltando a corda. E aí, os outros exercícios, exercícios mais de hipertrofia, digamos assim, que é para ganho de força e resistência muscular, a gente pode fazer o agachamento. Lembrando sempre, agachamento tem que ter um controle corporal, tá? Não é para fazer com a postura envergada, não é para fazer com os pés juntos demais, certo? Tem que ter tudo isso. Agachamento, abdominal, marinheiro, um exercício que a gente chama de afundo ou passada, que é aquele que você dá um passo um pouco mais largo que o normal e você flexiona os dois joelhos no ângulo de 90 graus. Fora outros que você pode ver de acordo com a sua rotina e o seu espaço. Claro, uma dica muito importante, se você já é uma pessoa que vem treinando, você pode falar com o professor ou com o personal que você tem para ele passar o treino para fazer em casa, porque aí você já tem um histórico de exercícios. Mas se você é uma pessoa que não faz nenhum exercício e você deseja começar essa sequência, essa rotina de treinos em casa, então busque exercícios que sejam eficazes. Não precisa fazer um treino de uma pessoa que já treina há cinco anos, afinal, o seu corpo precisa se acostumar com a rotina e com o movimento. Então, façam treinos e exercícios que você consiga, sequência que você consiga. Lembrando sempre que peça orientação ou busque orientação de um profissional qualificado da área. Certo? Nada de blogueiro fitness, por favor. Exatamente, tem que ser um profissional de educação física para orientar. Foi interessante você falar isso, você já fazia atividade física, acompanhado lá na sua academia, com o seu personal trainer, e ele vai adaptar para você, justamente para você fazer isso em casa, se você tiver, sei lá, altera em casa, se não tiver, ele vai fazer essa adaptação. No meu caso mesmo, a minha preocupação é sempre com a atividade, com exercício aeróbico, né? Porque aí o que me interessa de fato é o exercício aeróbico para queimar a energia, para, pelo menos, manter o meu peso, que precisa ser diminuído, vamos combinar aqui assim, só entrei você. Justamente. E aí a minha preocupação é muito essa. Agora você também frisou uma coisa que eu quero ressaltar aqui, que é a questão matemática, né? Bom, se você vai estar com atividade física no seu cotidiano, bem menor agora, que você está em quarentena, é também buscar regular aí a sua alimentação, né? Em relação a isso. Consumir menos alimentos, já que você vai gastar menos, e trabalhando aí. Claro que sempre esse tipo de coisa interessante, a gente sempre tem que ter uma orientação profissional, né? Isso, exatamente. E aí você busca a orientação de profissional de educação física se você estiver buscando a orientação no exercício. Mas em relação à alimentação, ou até mesmo outras questões de doença, sempre tem que ser um profissional da área. Busquem sempre o profissional da área. Afinal, é essa pessoa que estuda, que estudou e que continua estudando, para sempre estar atualizado e mantendo a qualidade na informação que ele passa, na instrução que ele passa para a gente. Exatamente. Porque não é qualquer um que pode fazer qualquer exercício, né? Isso. Depende aí também da sua condição física, da sua condição de saúde. Claro, claro. Principalmente, Ângelo, porque assim, existem algumas pessoas que têm outras coisas. Eu estou falando isso em relação a indivíduos saudáveis, certo? Indivíduos que não tenham nenhum problema ósseo, articular, indivíduos que não tenham problemas de hipertensão, diabetes. Isso tudo, as pessoas precisam entender que não é o mesmo treino para todo mundo. Não é um padrão, sabe? O treino, ele se adapta e ele é feito de acordo com o perfil da pessoa. Cada pessoa tem seu caso, cada pessoa tem seu treino. Massa, irmã. Massa. Queria até agradecer muito, tá? Pela disponibilidade do teu tempo para estar conversando aqui com a gente. Que é uma coisa que o pessoal ainda talvez não tenha caído a ficha de manter o corpo ativo durante esse período de reclusão social que a gente está, né? Então, se você gostou desse papo aqui com o professor Aimê, tá? Curte aí, compartilha nas redes sociais, joga aí nos grupos de WhatsApp e vamos refletir mais coisas sobre essa quarentena. Tá, beleza? Forte abraço para todo mundo.